Na arte marcial, a gente tem também a parte da meditação, da contemplação, da natureza, isso tudo é muito importante. Então, nessa primeira parte aqui, vamos guardar esses pensamentos que eu soltei aqui para vocês, tá bom? Continuando. A mesma brisa passa pelos pinheiros da montanha e pelos carvalhos do vale. Então, por que produzem notas diferentes? Aqui, quando ele fala da brisa, que passa pelos pinheiros da montanha e pelos carvalhos do vale, produzindo notas diferentes, ele quer dizer o seguinte, que a brisa é a mesma. É a mesma brisa que passou num lugar, no outro, numa pessoa, num outro indivíduo, numa floresta, em outra floresta. Mas, em cada um desses lugares, essa brisa fez um som diferente, produziu notas diferentes. quer dizer que cada lugar que ela passou, que ela esteve em contato, ela esteve com um indivíduo completamente diferente do outro. Então, aqui, essa brisa se refere, na verdade, a esse caminho, que na filosofia chinesa é chamado de Tao. Tao e caminho é a mesma coisa. E o Tao é a base de todo pensamento taoísta, né? Que seria uma origem, algo que está por detrás de todas as coisas, de todos os fenômenos. Tudo que acontece, que a gente conhece no mundo, no universo, acontece no Tao. Então, ele está por detrás dos bastidores de tudo. Só que esse Tao é algo que a gente não nomeia, porque nós não conseguimos compreendê-lo totalmente. Nós explicamos, talvez, uma pequena fração do que é o Tao. E assim a gente chama ele, caminho. E esse caminho, ele se move entre as montanhas, entre os diferentes lugares do vale, né? Produzindo notas diferentes. Ou seja, cada um de nós vai interpretar ou vai ter uma reação diferente com o Tao. Só que o caminho é sempre o mesmo. Ele é sempre o mesmo. Aqui, no caso, a brisa, que seria o Tao, ele vai passar por todos nós. Ele está conectando todas as coisas. Mas nós vamos reagir de forma diferente, estando nele. Se nós voltarmos lá na primeira parte e pensarmos na questão da meditação, quando nós paramos para meditar, quando nós tentamos ir para um estado de vazio, é estar tentando voltar à origem, que seria o Tao. O Tao, ele mostra o caminho correto, como as coisas devem fluir. Então, quando nós esvazemos a nossa mente, as nossas emoções, nós fazendo isso através da meditação, nós nos aproximamos desse caminho que vai nos levar ao caminho, vamos dizer assim, o caminho correto a seguir na vida para que a gente esteja livre de sofrimentos, de intempéries, de coisas negativas na nossa vida. Seria o caminho mais, vamos dizer assim, fluído. Assim como a água flui no caminho dela, e quando para, apodrece, causa doença, nós somos que nem a água, devemos fluir nesse caminho que seria o Tao. Ok? Então, mais uma parte interessante aqui a respeito desse pensamento. Talvez para você que esteja ouvindo tudo isso agora, deve ser algo muito diferente. Mas tenta assimilar e tenta buscar cada vez mais. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Continuando. Nenhum pensamento, nenhuma reflexão. Vazio perfeito. Acabei de falar sobre vazio na meditação, né? Porém, algo se move ali, seguindo o seu próprio curso. E aqui ele está, mais uma vez, se referindo ao Tao. Ok? Então, nenhum pensamento, nenhuma reflexão. Quando nós zeramos tudo, vazio perfeito. Nos aproximando muito do Tao, né? Algo se move ali. Seguindo o seu próprio curso. E a gente começa a perceber que as coisas, a natureza, os diferentes fenômenos, em tudo, tanto fora quanto dentro de nós, existe um curso a se seguir. Algo está acontecendo, fazendo com que tudo aconteça como tem que acontecer, né? Na vida, tudo acontece como tem que acontecer. Por mais que, às vezes, a gente tente tomar um caminho contrário, fazendo tudo errado, existe um caminho sempre acontecendo. Então, é importante que você deixe fluir. Como o Bruce Lee falava, keep flowing, né? Continue fluindo. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Os olhos a vêm, mas nenhuma mão pode alcançá-la. A lua no riacho. Então, nossos olhos podem ver o reflexo da lua, lá naquele riacho, né? Mas, nenhuma mão pode alcançá-la. Porque aquilo ali, na verdade, no riacho, é uma ilusão. Nós estamos apenas vendo um reflexo de algo que realmente existe, mas que está numa direção completamente oposta. Ninguém consegue alcançar a lua lá em cima. A gente pode alcançar ela aqui na água, mas não toca. Aquilo ali é um reflexo. E aqui, talvez, ele esteja se referindo também ao tal. A gente não consegue tocar o tal. A gente não consegue pegá-lo. Mas ele está ali. Está sempre ali. Continuando. Nuvem e névoa são transformações entre o céu e a terra. Acima delas, brilham eternamente o sol e a lua. Nuvem e névoa, aquele nevoeiro que a gente vê, às vezes, saindo da montanha, ou então, numa estrada, a gente vê aquela... tudo embaçado, a gente não consegue ver nitidamente. São transformações entre o céu e a terra. Nós estamos entre o céu e a terra. Nós estamos nesse processo. Então, quando a gente, inclusive, faz a meditação, busca elevar a alma ou o espírito cada vez mais, nós estamos nesse processo de sair da terra e levar lentamente a nossa mente, o nosso corpo, a gente vai ficando mais leve para o céu, para aquilo que está acima e está ainda inalcançável da gente. Então, quando ele fala nuvem e névoa são transformações entre o céu e a terra, é que a gente vê tudo ainda muito nebuloso, muito embaçado. A gente não tem noção das coisas como elas realmente são ainda. A gente tem uma pequena noção, assim como a gente vê o reflexo da lua na água. A gente tem apenas uma pequena parcela ali do que seria a lua, de fato. Acima, voltando, acima delas brilham eternamente o sol e a lua. Então, acima das nuvens e da névoa, das transformações entre o céu e a terra, porque aqui é o local onde acontecem todas as transformações. E aí já é mais um princípio do taoísmo também. E aí a gente entra nessa parte aqui, na parte do yin e do yang, das forças opostas e complementares que existem no universo, como tudo o que é oposto. Por exemplo, o quente e o frio. O dia e a noite. Tudo isso, o homem e a mulher, o sexo masculino e o sexo feminino. A gente tem o oposto em tudo na natureza. Então, a partir de tudo isso, da dualidade, que a gente chama, né, o yin e o yang, aquele símbolo que vocês conhecem, você vai ter também as diversas mutações que vão acontecer a partir dele, do yin e yang, né, dando ali aquilo que a gente conhece como os trigramas, são representados como os trigramas. E os trigramas representam justamente essas diversas mutações. Uma coisa junta com a outra e vai formando outra, e vai formando outra. É o mundo das mil e uma coisas, né? Então, voltando. Voltando nessa aqui ainda. Nuvem e névoa são transformações entre o céu e a terra. Acima delas, brilham eternamente o sol e a lua. Então, mesmo com essas transformações todas acontecendo, mesmo com essa não nitidez total que nós temos ainda, o sol e a lua estão brilhando ali eternamente, né? É claro que a gente sabe, pela ciência que a gente estuda hoje, que o sol uma hora vai apagar e que a lua uma vez vai se distanciar cada vez mais da terra e tudo isso em algum momento, daqui a milhões e milhões de anos, talvez bilhões de anos, vai acabar. Mas no sentido do homem, lá atrás, quando escreveu esse poema aqui, da forma como os chineses primitivos, lá atrás, os nativos, observavam esses fenômenos, era algo que estava sempre ali. Você vai viver sua vida inteira e vai morrer e eles vão continuar lá em cima, não é? Então, é nesse sentido aqui. Continuando. A vitória é para aquele que, mesmo antes do combate, não pensa em si mesmo, obedecendo a não mente da grande origem. Então, a vitória é para aquele que, mesmo antes de lutar, do combate, tá bom? E aqui eu vejo mesmo um combate físico, você vai lutar contra alguém, ou então, uma situação difícil na sua vida, até porque a vida, muitas vezes, é uma luta diária. Então, a vitória é para aquele que, mesmo antes do combate, antes dessas situações, não pense em si mesmo. E aqui a gente vê o desapego, né? Você não está preocupado com o que vai acontecer com você, obedecendo a não mente da grande origem. Quando ele fala a não mente, ou seja, a gente se retoma lá em cima de novo a você não ser refém dos seus pensamentos e das suas emoções, ele obedece a grande origem, ou seja, a grande origem aqui é justamente o tal, esse caminho. Então, quando você está livre de todos esses pensamentos, de todas as emoções, não está com medo de entrar no combate porque pode se machucar ou pode fracassar, você simplesmente desapega disso tudo e você se aproxima do que tem que acontecer, que é como as coisas irão fluir, que é justamente o que ele chama aqui de a grande origem do tal, né? Esse caminho. Então, vou voltar e vou ler de novo. A vitória é para aquele que, mesmo antes do combate, não pense em si mesmo. obedecendo a não mente da grande origem. Ou seja, você é vitorioso quando você desapega do medo, desapega da ansiedade, do receio, ou então, quando você desapega daquela super vontade, quando você fica ali muito ansioso por alguma coisa, ou querendo muito algo, você simplesmente cessa tudo isso e aí você se aproxima da grande origem, se aproxima do tal e você flui no tal, você flui, você pega esse caminho e é como se você descesse rio abaixo muito mais rápido e você para de se perder tentando ir contra a correnteza ou então indo para um lado, indo para o outro. Então, pessoal, é basicamente nessa visão aqui que esse poema traz de você ter esse autocontrole e isso se adquire através de muito tempo de prática. Eu vou falar por experiência própria que é claro que eu tenho muito ainda o que aprender, a gente está sempre tendo o que aprender. O Bruce Lee aprendeu muita coisa, mas continuava aprendendo. Se hoje ele estivesse aí com não sei que idade ele teria hoje, ele morreu com 30 e poucos anos, 32 ou 33 anos, mas se ele estivesse vivo ainda hoje com 70, 80 anos, ele estaria ainda aprendendo, aprendendo e aprendendo e com certeza esse estilo dele que ele desenvolveu aqui, ele já teria alterado e revisto muita coisa, porque a gente está sempre num processo de aprendizado, a gente está sempre buscando evoluir e isso não cessa. A partir do momento que você para de buscar conhecimento, que você para de aprender, de se desenvolver, você vai fazer aqui aquilo que a água parada faz, você simplesmente vai apodrecer. Então é importante que você sempre esteja aberto a aprender mais coisas. Essa concepção aqui da filosofia chinesa trazendo todo esse poema com o tal, percorrendo ele todinho, é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, eu vou saber se vocês gostaram e se vai valer a pena continuar essa série com o like de vocês e com o comentário de vocês. Então eu vou encerrar aqui essa primeira aula, é a parte totalmente filosófica, mas lembrando que isso vai nos ajudar muito a entender muito mais lá na frente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de verdade, deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e quero fazer um convite para vocês que ainda não conhecem o meu curso de Kung Fu, tem um curso de base e o curso de Chan Train, né? Então, vocês que não conhecem, podem acessar no link aí embaixo que vai levar vocês para o site que explica mais a respeito desses cursos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço, saudações, Zayjian!